NoTagGames de volta Então avisada Dessa vez aí Vou fazer um vídeo aí Diferente Pra vocês Primeiramente Apresentando aí pra vocês O meu parceiro aí O Spike Mods O link dele vai estar na descrição O cara trabalha Com modificações no GTA V Vocês podem ver Diversos Personagens Vocês jogam online Que os caras tem lá mais de um milhão Mais de um milhão de 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 dólares No jogo Armas infinitas Todos esses tipos de cores Os caras com esse apartamento de luxo Os mods Tipo Que ele fez com essa velha aqui Mudando a roupa Mudando o estilo Ou seja O cara Manja muito O cara manja muito Ele fez um ótimo trabalho aí pra mim E como o cara é o parceiro do canal aí Ele me ofereceu cinco contas Cinco Cinco contas Pra mim sortear aí pra vocês Grisada Beleza Vocês podem ver aí Olha o level que eu tô Grisada Seis mil novecentos e setenta e nove Olha o dinheiro ali Nossa O negócio é cheio de Cheio de coisa Tá ligado Então Espero aí que vocês Gostem Desse vídeo que eu tô fazendo aí Que vai ter esse sorteio Né Grisada Sorteio de Cinco contas Olha lá Olha lá Ele pegou um ovni Então Então Como vai funcionar o sorteio Vocês tem que apenas Curtir Curtir aí o vídeo Se inscrever no canal É muito importante Se vocês não estão inscritos E Colocar a hashtag aí Eu sou Notegueiro Só coloca essa hashtag Se inscreve no canal Clique em gostei Que é muito importante Fazer isso Beleza Se inscrever Clicar em gostei Hashtag Eu sou notegueiro E quando a página Chegar Em Quinze mil inscritos Daí Vai ser realizado Esse sorteio De todos os que Comentaram aí embaixo Beleza Grisada Então Se inscreva Deixa o like Comenta Que eu vou sortear Cinco contas aí Vai ser cinco pessoas Sorteadas Beleza Grisada E Grisada Vocês que gostaram Também do trabalho Do cara aí Se elas não ganharam No sorteio Mas também Não gostam de GTA Querem usar no FIFA Ou no Call of Duty Que ele também vai fazer De Call of Duty De FIFA O cara manja bastante Nesses moldes aí Cara Entre em contato com ele Eu vou deixar o link Na descrição Vai ter os preços Com ele Mas Se vocês falarem Que conheceram ele Pelo canal Noteg Games Só falar Eu vi o vídeo No Noteg Games Quero o meu desconto Vocês vão ter 15% De desconto Então vão lá Aqui no perfil Que eu vou deixar aqui embaixo Adicionem ele Curtam a página dele E Falem Para ele Que conheceram ele Pelo canal Noteg Games Vocês vão ter 15% De desconto No serviço dele Beleza Grisada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham Entendido o recado É se inscrever Dar o like Comentar Eu sou notegueiro Hashtag Eu sou notegueiro E colocar aí Esperar o canal Chegar a 15 mil inscritos Quando chegarmos 15 mil inscritos Serão sorteadas Essas 5 contas Não interessa A conta que você tiver Se é o Não importa Qual console você tiver Se for o PS4 PS3 Xbox One Xbox 360 Todos esses Esses tipos de conta Todos esses consoles Ele consegue fazer Essas contas diferentes Então vocês aí Comentem Grisada Comentem Curtam E se inscrevam Que Essas contas Serão sorteadas Entre vocês Notegueiros Inscritos Beleza Grisada Nos vemos No próximo vídeo Um abraço E Falou